O Rally Dakar é um verdadeiro teste para pilotos. Por exemplo, apenas 6 horas de sono podem ser tiradas e a ajuda de mecânicos é proibida na categoria Original by Motul. Além disso, o percurso não é fácil. Em 2022, a prova foi composta por 12 etapas para um total de 8.400 quilômetros. Portanto, os engenheiros oferecem regularmente soluções incomuns, entre as quais um protótipo da Audi. Não é segredo que os alemães estão preparando este modelo para atuação no Rally do Marroque e Dakar 2023. O SUV híbrido combina a potência de três motores elétricos ao mesmo tempo de carros de Fórmula E e um motor a gasolina da versão RS5 para o Campeonato de Carros de Turismo DTM. A potência total é de 392 cavalos e a velocidade é estritamente regulada pelas regras, de 170 quilômetros por hora. Mas mesmo no cascalho é possível acelerar a 100 quilômetros por hora em apenas 4.5 segundos. E para ajudar o piloto e os mecânicos, vários complementos foram adicionados. Por exemplo, pode-se alterar rapidamente o conjunto predefinido de funções, girando um interruptor especial e receber rapidamente informações sobre a temperatura de todos os sistemas de bordo. Outra equipe alemã que nos agrada é a BMW, com seu novo bug elétrico. O vídeo foi lançado recentemente com os alemães revelando poucos detalhes. Contudo, a aparência do bug nos faz pensar no campeonato de SUVs elétricos Extreme E. E o vídeo foi filmado em Abu Dhabi, já que os Emirados Árabes Unidos estão sediando uma das etapas. A novidade da BMW oferece dois motores elétricos para um total de 544 cavalos de potência e uma impressionante capacidade cross-country. Não haverá problemas mesmo nas dunas de areia. O curso de suspensão é de 40 centímetros, acelerando 100 quilômetros por hora em apenas 4.5 segundos. Os materiais também são interessantes. Há lugar para biocompósitos e aço especial com a adição de nióbio, que é um metal usado na ciência de foguetes. O próximo da fila é uma picape elétrica incomum da startup Alfa Motor Corporation, cujos especialistas agiram com astúcia. A produção ainda não foi totalmente estabelecida, mas há muitos modelos virtuais, claro, com a opção de pré-venda. Portanto, a versão apresentada até agora existe apenas na forma de um conceito, mas algumas de suas características e preços já foram divulgados. Diante de nós está um carro de 4 lugares com tração nas 4 rodas e uma autonomia de cerca de 480 quilômetros com a única carga. A aceleração de 0 a cerca de 100 leva aproximadamente 6.5 segundos. O modelo padrão promete vir com Bluetooth, sistema de áudio, acabamento premium e tela de driver digital. A capacidade de carga do modelo é de cerca de 3 toneladas. Os desenvolvedores esclarecem francamente. Todos os indicadores são preliminares e podem mudar, mas o preço já foi reto. revelado. Segundo dados atuais, custará acima de 48 mil dólares. O próximo da lista é um veículo dos Estados Unidos. Estamos falando deste compacto Jeep SSV que já é muito bom em sua versão padrão. Motor a quatro tempos de 50 cavalos de potência, carga útil de 450 quilos e transmissão continuamente variável. Para os apaixonados pela natureza americana, garante o fabricante. No entanto, há quem considere tais indicadores insuficientes. Os autores do vídeo ressaltam que, se falamos de pesca no gelo, as condições podem ser muito adversas. Então tivemos que atualizar o equipamento. Especificamente, esteiras foram instaladas em vez de rodas e uma cabine com para-brisa de vidro e limpador foi adicionada em cima. Outro ponto positivo é o aquecedor, e mesmo com todos os adicionais, o Jeep permaneceu bem silencioso. O preço da versão básica é de 17.600 dólares, e o custo do tuning não foi anunciado, provavelmente para não espantar um potencial comprador. Outro modelo interessante dos Estados Unidos, capaz não só de dirigir sobre lama e neve, mas também de nadar, um verdadeiro cavalo de batalha garante o fabricante. Suas especificações são as seguintes. Tração nas quatro rodas, motor de 57 cavalos de potência, velocidade de até 40 km por hora em terra e 5 km por hora na água, capacidade de carga de até 900 quilos em terra e até 450 quilos na água. Ademais, o modelo pode ser equipado com esteiras e ganhar ainda mais capacidade cross-country. Para maior segurança, em qualquer rota, foram adicionados sistemas de proteção contra capotamento, cintos de segurança e sistema de assistência à direção. Com um tanque de cerca de 45 litros, será possível dirigir até 10 horas. Seu preço é a partir de 45 mil dólares. Na Rússia, especialistas locais montaram esta versão de veículo todo-terreno. O modelo com o nome engraçado, Ramyak, e um preço de cerca de 3.400 dólares, tornou-se muito popular. E isso apesar do trabalho dos especialistas exclusivamente por pré-venda. E não à toa, já que o modelo combina compacidade, manobrabilidade e facilidade de operação. Inicialmente, o veículo todo-terreno foi feito sobre uma esteira, o que resultou numa questão lógica, como ligá-lo. É por isso que foram instaladas duas esteiras na versão 2.0, que faz curvas, como um tanque. O veículo todo-terreno recebeu o trem de força de um scooter de 150 cilindradas, um suprimento de combustível de 10 litros no tanque e cinco em um bidão reserva. O consumo é de cerca de um litro por hora. É hora de ir para o Canadá, o segundo maior país do mundo. Contudo, a densidade populacional do país é uma das mais baixas do mundo. São cerca de 4.2 pessoas por quilômetro quadrado. Para comparação, em Mônaco, mais de 18 mil pessoas vivem na mesma área. No Canadá também ocorrem regularmente fortes nevascas. Portanto, esse transporte é uma necessidade extrema para muitos profissionais, desde bombeiros até reparadores de dutos. Esse veículo todo-terreno sobre esteiras agrada com uma carga útil de 1.6 toneladas e um motor turbodiesel de 74 cavalos de potência. Sua velocidade máxima é de 22.5 km por hora e sua cabine é dupla. Já a parte traseira é reforçada para equipamentos, perfuratrizes, sistema de remoção de neve, arado e muito mais. O preço é cotado mediante solicitação. De volta aos Estados Unidos, onde a empresa Vendor Hall conta uma triste história sobre carros. Dizem que praticamente todos os carros modernos tornaram-se utilitários voltados para os mesmos percursos rotineiros. Casa, trabalho, mercado, casa. Sim, eles te levam aonde você precisa ir, mas ao custo de um senhor carro. É por isso que os americanos oferecem um carro que trará de volta o amor pela condução, o espírito de aventura e aquela satisfação das longas viagens. Externamente, o carro é um pouco parecido ao Tesla Cybertruck, com tornos angulares e aerodinâmica surpreendente. O preço é a partir de 34.950 dólares e estão disponíveis três versões, cujas características básicas são quatro motores elétricos para um total de 303 cavalos de potência, cerca de 225 quilômetros com a única carga, pneus de 35 polegadas e rodas de 18 polegadas e curso de suspensão de 56 centímetros. Assentos aquecidos, teto panorâmico, radar e outras opções interessantes estão disponíveis por um custo adicional. Além disso, também vale a pena adquirir um capacete a conselho fabricante. Outro desenvolvimento da Rússia é o veículo todo-terreno turbodiesel compacto Kretschett. Assim como no caso da versão canadense, esta é uma boa solução tanto para particulares quanto para o comércio. Afinal, o veículo todo-terreno pode acomodar até sete pessoas. A combinação de suspensão totalmente independente, distância ao solo de 60 centímetros e motores de 100 cavalos de potência, permite acelerar a 50 quilômetros por hora em terra e até 4 quilômetros por hora na água. Sobre o armazenamento de combustível, há dois tanques de 100 litros e o consumo é de 15 a 40 litros por 100 quilômetros. O veículo está preparado para operação em temperaturas de menos 60 graus a mais 50 graus Celsius. E uma das grandes vantagens é a facilidade de reparo. Os desenvolvedores prometem que 80% dos componentes estão disponíveis nas oficinas. Esse veículo todo-terreno leva 45 dias para ser montado e custa em média 100 mil dólares. Qual dos gigantes automotivos você acha que vendeu mais carros no ano passado? Como não é de se estranhar, foi a Toyota. Os japoneses nos impressionaram e divulgaram estatísticas de 10.49 milhões de carros vendidos. Um dos maiores mercados é o americano, e foi nos Estados Unidos que essa versão da picape Tundra foi colocada à venda. Externamente, o carro parece que está pronto para um apocalipse zumbi, com o dono planejando dirigir pelo país, resgatando sobreviventes. Especificamente, eles acrescentaram nova iluminação, suspensão melhorada, rodas de 20 polegadas e pneus de 37 polegadas e tanque de combustível de 174 litros. Os especialistas também instalaram novos para-choques, guincho, porta-malas especial, alto-falante e outros complementos. Em 2020, os freios dianteiros foram substituídos e o alinhamento das rodas foi ajustado. Tal picape foi vendida em leilão e o lance final foi de 40.100 dólares. O que as pessoas comuns costumam fazer para aperfeiçoar um SUV? Colocam pneus mais radicais, melhoram a suspensão e montam um guincho? Para o profissional Bill Philly, isso tudo é muito superficial. Por isso, ele colocou a caminhonete Chevy Colorado sobre esteiras. Essa caminhonete aprimorada supera facilmente quase qualquer paisagem. Inclusive, pode entrar na água a uma profundidade de 1,2 metros. O próprio profissional fez as esteiras e a partir do zero com materiais improvisados. Os internautas nos comentários acreditam que tais esteiras podem ocupar um nincho no mercado. E também estão curiosos em relação ao preço, já que estão interessados na ideia de fazer algo semelhante com suas caminhonetes. É hora de ir para o Canadá, o segundo maior país do mundo. Contudo, a densidade populacional do país é uma das mais baixas do mundo. São cerca de 4,2 pessoas por quilômetro quadrado. Para comparação, em Mônaco, mais de 18 mil pessoas vivem na mesma área. No Canadá também ocorrem regularmente fortes nevascas. Portanto, esse transporte é uma necessidade extrema para muitos profissionais, desde bombeiros até reparadores de dutos. Esse veículo todo terreno sobre esteiras agrada com uma carga útil de 1,6 toneladas e um motor turbodiesel de 74 cavalos de potência. Sua velocidade máxima é de 22,5 quilômetros por hora e sua cabine é dupla. Já a parte traseira é reforçada para equipamentos, perfuratrizes, sistema de remoção de neve, arado e muito mais. O preço é cotado mediante solicitação. O preço é cotado mediante solicitação.